A Escola Estadual Professor Horta, aqui de Piuí, irá realizar neste sábado a quarta edição da Ação Solidária, um evento que oferece diversos serviços gratuitos à comunidade. O repórter João Vítor Emanuel conversou com a vice-diretora da instituição, que fez o convite a toda a população. Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui na Escola Estadual Professor Francisco de Paula Rebelo Horta, e aqui do meu lado a vice-diretora Cleide, que vai nos falar sobre a quarta edição da Ação Solidária. Não é isso, Cleide? Conta para a gente como vai acontecer essa quarta edição. Então, nossa Ação Solidária é voltada para toda a comunidade, são serviços prestados gratuitos, que vai acontecer lá na Feira Livre, agora dia 10 de agosto, de 8h30 às 12h. Vamos ter vários serviços prestados por colaboradores, alunos nossos também. E vocês são nossos convidados. Temos também lá parcerias de empresas, sorteio de brindes, tem consultoria jurídica, consultoria financeira, tem o trabalho das terapias, a gente tem a área da saúde também que vai estar lá, ajudando a gente. Beleza, então temos corte de cabelos gratuitos, sobrancelha, maquiagem, unha, pintura de rosto. Então, vai ser muito importante. Tem a parceria também do COFEM, que são alunos e empreendedores que vão estar lá com os estandes deles, fazendo a venda dos produtos das empresas deles. E tem o nosso curso EMTI, que são o sistema de informação, o curso de química, tem também o curso agropecuária. Então, vão ter os estandes voltados para todos para essa área deles, eles vão estar apresentando várias coisas que o curso oferece, né? Então, seria muito interessante toda a comunidade lá com a gente, viu? A gente aguarda vocês lá. Queria lembrá-los também, vai ter o Brechó Solidário, em parceria com o Lar São Francisco. Então, dá um pulinho lá para vocês verem todas as doações que nós recebemos para fazer essa venda simbólica, tá? Pessoal, é uma venda simbólica, custo bem barato. No caso do Brechó Solidário, é para o Lar São Francisco. No caso das empresas, os alunos, eles, em parceria com a Crédia Alta do COFEM, é um curso de empreendedorismo. Esse dinheiro é voltado para eles mesmos, desde o início do ensino médio até o final, para a formatura, camiseta de formatura, essas coisas. Muito importante, né, essa ação solidária, para crescimento e desenvolvimento deles também, né? Então, eu creio que é muito importante para a escola, o trabalho dos alunos, sendo voluntários, trabalhar esse papel de solidariedade e para a comunidade também, nesse sentido, acho que é muito importante.